Olá, eu vou estar apresentando aqui o aluno e professor da escola, o Daniel, que vai apresentar um trabalho aí de um dos comps, de uma pesquisa que ele fez de comp. Muito bom. Beleza. Vou falar? Meu nome é Daniel, como esse cara se falou, eu sou de estilo livre e aluno também. Estou mostrando aqui alguns comps em sol menor do Jack Perth. Beleza. Vá lá, tudo bem. crição e Legendas Pedro Negri Obrigado.